E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de La Trappe, Witt Trappist. E hoje nós vamos de rótulo trappista aqui, com uma Witt Beer produzida pela cervejaria La Trappe, dentro da abadia de Königshoven, na Holanda. É que, se eu não me engano, ela é a única cerveja do estilo Witt Beer produzida por uma abadia trappista. Não recordo de ter outro rótulo. Talvez a Spencer, que era uma cervejaria trappista nos Estados Unidos, que fechou agora em 2022, pudesse ter, porque ela tinha alguns rótulos diferenciados também. Mas, de cabeça, pelo que eu me recordo, a Witt Trappist é a única Witt Beer produzida numa abadia sob o selo de autêntica cerveja trappista. Lembrando que trappista não é um estilo. Cerveja trappista é uma designação dada aos rótulos produzidos em abadias da ordem da estrita observiência e que seguem uma série de regras altamente rígidas para que possam levar esse selo de ser uma autêntica cerveja trappista. Por isso, independente dela ser trappista, podem ser outros estilos que não sejam cervejas de abadia. Cervejas de abadia são aquelas cervejas que tiveram suas origens em mosteiros, em abadias. No caso aqui, nós temos um estilo belga produzido numa cerveja trapista holandesa, que é a Latrap, uma das maiores cervejarias trapistas do mundo. Sem mais delongas, faz muito tempo que eu não provo dessa cerveja, estou bastante curioso e vamos para o copo. É uma cerveja bonita, bem turva, bem turva mesmo, mas ela não é aquela vitibia bem clara, ela é uma vitibia escura, ela é de uma cor âmbar dourado indo para o âmbar. Um aroma de esterificação bem intenso, um aroma muito frutado, muita banana, mel presente, esterificação típica belga, mas tem um cítrico. E o Maspumotec teve uma boa formação, baixa retenção, típico do estilo. Saúde! Bom. Carbonatação média, é uma cerveja muito mais doce do que eu esperava, ela tem notas de mel e caramelo muito intensas, tem um cítrico presente, mas está bem tímido, uma picância bem interessante, corpo médio para baixo, seca, tem um vúpulos aparecendo, trazendo um certo equilíbrio, mas o dulçor ainda está predominante aqui. Mas é uma cerveja extremamente bem feita, extremamente gostosa, apesar dela dar uma deslizada no estilo, não, é um estilo de origem trapista, então vamos dizer que é uma leitura trapista de um estilo belga. Vamos caminhar por essa linha. infelizmente é um rótulo que tem pouquíssimas informações, é um rótulo importado, maltem aqui os ingredientes, água, malte de cevada e trigo, lúpulo e levedura. Ela não leva a semente de coentro e nem a casca de laranja. Tanto esse cítrico que a gente sente e o condimentado muito presente aqui, que lembra o coentro, são referentes à esterificação e aos lúpulos utilizados no processo. Não indica o IBU, trata-se de uma cerveja de 5,5% de graduação alcoólica. Ela realmente é muito bem feita, é muito gostosa. Mas não foge tanto do estilo, ela está cítrica, ela está condimentada. É porque os maltes aqui são mais adocicados. Talvez seja essa a minha implicância um pouco. Essa pegada um pouco mais adocicada pode ser também uma questão de opção mesmo do mosteiro, em trazer uma pegada que remeta um pouco mais a um estilo de abadia do que somente ser uma vititrapista mais tradicional, vamos dizer assim. Tanto que pela cor a gente vê que ela não é. Ela é bem mais escura, ela é um alaranjado. Ela não é aquela vitimia clara, branca, pálida. Não, não é isso. E provavelmente por conta dessas escolhas de maltes, com mais torrefação, que a gente vê que são maltes mais escuros, tem essas notas de caramelo, essas notas que partem para o mel e que nada comprometem a qualidade da cerveja e nada compromete o estilo, porque o cítrico está presente, o condimentado está presente. E sendo bem sincero mesmo, se a gente chegasse para um belga bem tradicional e falasse que a cerveja está fora do estilo, ele ia mandar um dane-se para a gente, porque na Bélgica eles não gostam de seguir regras. Eles não gostam de rotular os estilos, eles não gostam de impor limites à produção da cerveja. Então, o céu é o limite para eles sempre. Então, se você está dizendo que ela está fora do estilo, eles vão dizer que ela se dane. Seria essa a resposta que me dariam na Bélgica se eu falasse que ela está fora do estilo. E provavelmente é essa postura que fez as cervejas belgas serem o que são hoje. Estão ricas em história, em cultura e possibilidades. Para os iniciantes, sem sobra de dúvidas, uma das melhores portas de entrada para o universo da cerveja artesanal. Vai virar a chave e mudar a cabeça radicalmente. Para os iniciados, não tem nem como fugir de uma experiência dessa. É uma autêntica cerveja trapista, produzida num mosteiro na Holanda. É uma cerveja que não sai barato aqui no Brasil. Infelizmente, ela é uma cerveja importada. Então, nós somos reféns da cotação da moeda internacional. Mas é uma cerveja que é de fácil acesso. Ela chega em supermercado, ela chega em empório. Se ela não estiver disponível com tanta facilidade, internet é o caminho. Mas ela é uma cerveja que, mesmo sendo cara, eu considero uma cerveja que tem que ser tomada. Primeiro porque ela é uma cerveja trapista. e só isso já vale a pena tomar. E segundo porque ela é uma cerveja maravilhosa, magnífica, extremamente bem feita, excelente representante do estilo, muita personalidade. O que está implicando que fugiria do estilo é a personalidade dela, trazer esses maltos um pouco mais complexos, um pouco mais adocicados. E caminhando, obviamente, para um estilo muito mais próprio de cerveja de abadia mesmo do que uma tradicional vitibia que a gente encontra aí, inspirada nas Rue Gardens e Vedettes e outras vitibias belgas. Então, espero ter mais oportunidades de voltar a beber essa cerveja no futuro. Eu não tinha memória sensorial dela. E eu acho que agora, com esse registro, eu vou poder voltar a ela sempre que ela não estiver presente na geladeira. Saúde! E aí E aí E aí E aí E aí